E bem-vindos ao ataque da casa, bem-vindos ao ataque da casa, bem-vindos ao geleira do Ice Ice Old Post Ice Ice Old Post, Ice Ice, que não é propaganda que fazia Ice Ice, Ice Ice Baby, Ice Ice Baby Ice Gurt, Ice Gurt? Ai cara, eu não compreendi, você sabe que é Ice Gurt né? Eu sei que é Ice Gurt, eu tomava muito Ice Gurt, ai caraca, eu achei que seria muito bom minha vó comprar bastante Ice Gurt Eu gostava bastante da Ice Gurt Ai meu Deus Era bom, era bom Não é só que é a fase waifu do Ale? É a fase waifu do Ale, por que o Ale adora essa fase? Eu não tenho ideia Eu só sei que ele joga muito bem nessa fase Realmente É bizarro Acho que é por isso que ele gosta dessa fase, porque ele joga muito É, é, é Ele chegou em primeira, a gente, sei lá, chegou em quarto, oitavo, meu Deus Ale Ele só joga essa fase e com o Lakitu Mario Lakitu, não é o Tanuki Tanuki, Lakitu Mario Meu Deus Lakitu, você não gosta do Lakitu Lakitu Não é isso que ele faz também Tanuki Tanuki Eu sei O Lakitu ele faz É que nem a Isabelle É da linha Isabelle de linguagem, tá ligado? Não, é que o Lakitu ele ainda faz um som mais Mais identificado Mais identificado É a o A Isabelle faz uma voz esquisita, que é a voz do Animal Crossing né? Ela, eu falei, ela é um passarinho, ela é um pombo É que ela faz uns barulhos, você já viu como é que elas conversam do Animal Crossing né? Sim, sim Você nunca jogou Animal Crossing Eu nunca joguei, mas já vi Assim, se você nunca jogou Animal Crossing, você tem que jogar vocês todos Não é um jogo que você fala, minha nossa, que jogou muito foda Meu Deus, eu quero jogar esse jogo ou foi em cima da banana? É um jogo bem, bem simplesinho Mas é muito, muito, muito viciante, muito bonitinho As musiquinhas dele são sensacionais Sensacional Eu, 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 eu joguei a pior versão que a de Nintendo DS A Nintendo DS, não o 3DS, 3DS é melhor, gente É o New Leaf né? É o New Leaf New Leaf, nova vida Nova vida, uma vida de, de Isabelle Isabelle Pela vida aí, muitas, muitas pessoas queriam ter essa vida de Isabelle Porra Best Wife Cara, você, quando lançou o, o Animal Crossing pra 3DS, tinha que ver a quantidade de gente que considerou a Isabelle de Wife Meu Deus Mas também, olha só, ela é muito bonitinha É muito fofinha Muito fofinha, Isabelle E como é que ficou, e como é o, agora você Agora Como é que ficou o site de Wife V4? Ah, Tumblr, Wife V4, meu Deus Mas também, ela, ela, tipo, no jogo, acho que não foi, foi menos pela aparência e mais pelo jeito que ela age no jogo, sabe? Aham Que ela é Ela é bem kawaii Ela é bem kawaii Ela é, ela é, é sua secretária ela, no caso Sim, sim E ela tenta ser o máximo, fazer o máximo dela Ela se esforça Ela se esforça demais E ela fala, tem uma hora que ela tá, tipo, dormindo no trabalho, né? Aí ela fala assim, ah, é, melhor, né? Desculpa, eu, eu tava dormindo porque eu estava muito cansada, mas eu juro que eu estava sonhando sobre trabalho É uma pessoa esforçada Hum, 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 hum Mas é uma cadela Mas é uma cadela É, mas, o Animal Crossing tem uma variedade enorme de wifos e raço bandos para vocês poderem Olha aí Porque, nessa verdade, a Isabelle é a principal porque ela é sua secretária, né? Uhum Mas no Animal Crossing você recebe villagers aleatórios o tempo todo Sim Ah, legal, bacana, bacana E eles podem sair ou podem voltar Aparecer um novo, sabe Mas o pessoal gosta de trocar Trocar Villager por algum motivo Ué Eu não sei como é que dá pra trocar, na verdade Eu não sei se como é que troca Alguém quer isso aqui? Não faço a verdade, mas enfim Ai, meus rupees Que não dê flag Nintendo Vocês provavelmente estão vendo que Ah, é verdade, estou jogando Mario Kart Provavelmente a imagem Não está centralizada Deve ter algum PNG Mas é o jeito, né gente É o jeito, né Nintendo, Gol, Nintendar Infeliz Nelson Cara, as comemorações da Isabelle Quando ela pula Que ela vira pra trás, bate palminha É muito fofa É muito fofa, vai se lascar O Villager Ele faz dar macizada até, o pessoal gosta do Villager também É também, é legalzinho O Villager O Villager é tipo um personagem Costumizável, né No jogo Mas todo mundo ainda gosta dele O Villager tem também mulher aqui, não tem? Hum, eu acho que tem Você pode escolher entre o Villager masculino ou feminino Que eu me lembre Depois eu vou selecionar pra ver É muito estranho o feminino Porque o feminino parece como se fosse um custom mal feito do masculino É, eu acho que sim É assim, um travecão A verdade é que é assim, né Tem várias opções O jogo ele define sua aparência no Animal Crossing Baseado num quiz que você tem inicial no jogo Nossa, tem que fazer um quiz pra definirem sua personalidade É, tipo Essas coisas Ah não, vou ficar em outro Mas eu acho que não faz muito sentido a escolha das coisas Mas, sei lá É só pra ser psicológico Aham Pensar que é isso mesmo Beleza Bom, bom, bom Bom negócio ponto com Mas você pode conseguir uma cabeça de mim De mim? Que aí você fica Coloca o O seu, por exemplo Aham Bom Aí faz mais sentido, né Eu acho que isso deveria ser opção Deveria ser opção, tipo Se eu não quiser um aleatório Eu quero o meu Eu quero a minha cabeça É, na verdade é um item, no caso Hum Então aí É um item que você consegue jogando Caraca, eu joguei alguém no buraco, mano Eu vi Eu vi que você tá do meu lado Isso foi lindo Se foi o Baby Luigi Eu vou te amar pra sempre Agora se torna melhor o Aifo agora Se for o Baby Luigi Melhor o Aifo, Isabelle Esqueça Semos Matou o Baby Luigi Ai, caralho Matou o Baby Luigi Você tá em primeiro, não foi ele Matou o Baby Luigi Ó, Isabelle melhorou a Aifo Por matar um bebê Estou vendo Que eu matei Ai, caralho Que que sabe A gente surgiu essa explosão, mano Explosão, boom Você acabou A nova doce do verão Caralho Eu tô muito mal Ah, foi ruim Você começou mal Mas tá indo bem Foi meio ruim Olha só pra mim Pois é Olha só pra mim É uma fodendo É uma fodendo Cadela, Isabelle Cadela Ai, essa palavra cadela Engraçada Cadela Ai, cadela Ai, ai A gente vai jogar uns Vamos uns seis episódios aqui Mais ou menos De De Mario Kart Vamos Bora, claro Sem o Emerson Sem o Emerson Esse pai Ele acorda Com os nossos É que nada Ele não acorda com nada Ele tem sono de pedra É bizarro Eu também tenho sono de pedra Você tem sono de pedra Você acorda com facilidade Eu, Felino Ah, não Mais ou menos Dependendo da meu Eita Se você conseguiu 50 coins Eu consegui alguma coisa Customizável lá Liberou alguma coisa Dependendo do meu Estágio de sono Eu acordo com mais facilidade Ou não, sabe Uhum 150 É isso aí É isso aí Eu já joguei de Isabelle Agora eu já estou feliz Eu vou jogar de Tem dois Minos Tem Ih, rapaz É Agora qual Eu acho que é isso aqui Ah, não Não é tão estranho não Eu achei que era mais estranho Não, normal Eu não vou de Villager não Eu vou Ela é estranha no 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 Super Smash Bros A Villager Fêmea no caso Ah, sim Eu vou de Osh Vou de Osh Osh negro Porque esses negros são maravilhosos Então eu vou lá Vou de E agora De eu mesmo Porque eu sou muito lindo Caraca, hein E humilde E humilde Pra caramba Sneaker Deixa eu ver aqui, né Ou é bom É bom O que? Sneaker? Sneaker Tem poucas coisas liberadas ainda Na verdade eu vou de outro Sneaker derrapa bastante Sneaker The Hedgehog Eu tinha que falar O Sneaker The Hedgehog Cadê o Sonic nos Mario Kart, hein? Pois é, seria bacana, hein Tem a roupa dele, mas não tem Não tem ele É, tem a roupa dele Paper Glider Paper Glider? Nem sei Paper Glider É a do Animal Crossing, pô Ah, sim Super Glider Dá tempo de mais uma 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 É o gênico dos dois Não, vamos começar mais uma aí Então show Vamos começar mais uma Vamos no primeiro ali Ou de DLC Que é de DLC? DLC, DLC Vamos aproveitar que a gente comprou o DLC Do circuito A gente comprou o DLC só pra hoje A gente ficou olhando assim Eu olhei o Paypal e falei Não, vou comprar Aqui tem que comprar Pô, vamos começar a série Vamos começar com o Toto Pois é Vamos começar com o Toto A próxima DLC é de Super Smash Bros Se você quiser mandar código de Wii U pra gente Pô, a gente tá aceitando, né? Aí ó, caixa postal aqui na tela Caixa postal aí embaixo Na descrição Na descrição Porque eu não edito vídeo, não é verdade? Mas tá na descrição De todos os vídeos aí Eu acho que maravilha Isso aí E vamos nos circuitos do Yoshi Que o meu plot twist dessa pista Foi que a pista tem formato de Yoshi Olha só Olha só Que que Tem nessa? Não viar que eu nem vi Caralho O controle aparece É, realmente É o mapa do controle É Acho que aqui Tinha uma opção pra mostrar Na tela Eu acho que Meio que marcar d'água Ai caralho Eu tô muito mal Eu tô esquecendo de derrapar Ah, meu amigo Poxa, amigo Troca aí pro controle de sensor Que você falou que é Gostava? Não, não, não É ruim esse, não é? É, não É que eu só tava esquecendo Por algum motivo Eu tava pensando em outros jogos aí Ah, sim Pensando em outros jogos aí Tem outros jogos aí Eu acho que nunca joguei de corrida Sei lá Porque eu tô pensando que não tem derrapagem Pensando que eu Sei lá É que a derrapagem daqui é boa Em outros jogos não é Sabe? No Mid for Speed No Mid for Speed Por exemplo, exatamente No Mid for Speed Você derrapa muito feio no Mid for Speed Essas derrapadas maravilhosas Ah, o Luigi tava querendo me pegar aqui Não vai me pegar o Luigi Estou encegando Não vai pegar o Luigi Porque eu sou difícil Eu sou muito difícil Sabe o que não é legal? O que? O que eu não consegui fazer agora Ai, meu Deus O Luigi tá com uma bomba na mão Não quero Sai Toma no seu cu, viado Ai, nossa Maldito Eu falei que não queria Ele jogou na minha cara Zoado, hein Zoado Peraí O Luigi tá na sua frente? Então o que? Tá na minha É o Baby Luigi Você tá na minha frente Maldito Por que o Baby Luigi tá aqui? Cara, só porque a gente falou Que odeio o Baby Luigi Ele apareceu Ele vai aparecer em todas Ele vai aparecer em todas Caralho Partifica lento, seu mi, viado Seu mi, viado Seu mi, viado Ele tá falando de mim mesmo Ele tá falando de você Esse que é o pior Ele tá falando de mim mesmo Ai, ai Deve ser mais engraçado Essa frase em inglês Tipo Stop being a faggot me Oh, shit Isso é proposital? Foi a Nintendo pessoa Propositalmente? Ah, deve ter Ui seria assim E mi seria eu Eu só não sei sobre amiibo, né? Por causa que amiibo É uma palavra Não é em inglês Amiibo Sei lá Se o i Ui, ui Ui é assim Em francês, né? Não É ou i Ou i Mas a pronúncia é quase, né? Eu acho que tem o Motivo de Ou i Ah, não DS que tem um motivo Pra ter esse nome Mas o i eu não sei, não É digital solo É, caralho Digital solo Não, DS é Dual Screens Ah, Dual Screens Poxa, nossa, legal Bom, bem bolado Bem bolado Ai, caralho Porque eu tô pegando Casca de banana No sétimo lugar, mano Parabéns Não tá assistindo isso Tá tudo errado Cadê o oito? Cadê o oito, hein? Chaves do oito Aliás, o Chaves morava no oito Mas nunca ficou sabendo Onde era o oito Cadê o Chaves No Mario Kart? Cadê o Chaves No Mario Kart? Ah, já tem Chaves Kart, pra que vai ter Mario Chaves? Mario Chaves Mario Ch... Ah, Kart Chaves É verdade Por que não tem o Pac-Man No Mario Kart 8? O Pac-Man já esteve no Mario Kart No Mario Kart? No Mario Kart de Arcade Ah, de Arcade É o que tem mais de 128 itens Tem item pra cacete nesse, né? Eu acho É esse mesmo Ah, enfim A gente vai discutir Por que o Pac-Man não tá No próximo episódio É isso aí Eu acho que é Próximo episódio Próximo episódio Ataque da Casa Ataque da Casa Hum